Olha só para onde eu vou agora, vou para lá, para Paraguaçu Paulista. Alô Paraguaçu, um beijo para todo mundo, obrigada pelo convite Tiago Marques e Vainer Pérez. Foi muito bom estar com vocês na noite de reinauguração do Salão Tiago Marques com Vainer Pérez Arquiteto. Foi sensacional, o salão ficou incrível, foi uma festa memorável, não é Vainer? Eu gostei demais de ter participado desse momento muito especial na vida de vocês. Nós registramos tudo e trouxemos com todo o nosso carinho para vocês aqui no Maira Convido. Confiram! E eu estou aqui em Paraguaçu Paulista, ao lado de Tiago Marques e Lúcia Souza, nessa inauguração especial. Fomos convidados para vir registrar o lançamento desse salão Tiago Marques aqui na cidade de Paraguaçu Paulista para vocês que nos assistem no programa Maira Convida. E eu queria saber um pouco da história, né? Começou, parece, sete anos atrás, é isso, Tiago? Isso, Maira. A gente começou há sete anos atrás, né? Fazendo um trabalho meio diferenciado aqui na cidade, que é uma cliente por vez, a cliente vem aqui e ela se sente aconchegada mesmo. Então, nós estamos fazendo essa reforma, né? Reestruturando o salão para melhor atendê-las. Tanto o público feminino como o masculino, que eu atendo também. Que legal, a gente vê o crescimento, né? Porque, pelo que eu estou entendendo, o espaço ficou pequeno, vocês precisavam aumentar, né? Para atender toda a demanda, né, Lúcia? Olha que interessante, mãe e filho. Que bacana esse crescimento de vocês aqui em Paraguaçu. Verdade, vem de longa data, né? Mas hoje conseguimos realizar o sonho dele, praticamente, né? Que legal, um sonho, Tiago. Que gostoso. E cada cantinho aqui do salão, Tiago Marques, ficou incrível. A gente vai dar um tour daqui a pouco para a gente mostrar tudo o que tem aqui. Tiago cuida do salão e da sala de maquiagem. Sim, aqui é somente eu que faço praticamente tudo no salão. A Lúcia, a minha mãe, né? Ela fica na parte de atendimento e lavatório. Mas coloração, mechas, maquiagem, penteado, somente eu que coloco à mão mesmo. Tem umas ajudantes que vêm para estar preparando o cabelo, mas é somente eu mesmo que faço. Porque quando a pessoa contrata o nosso serviço, ela confia no profissional, né? E se a gente acabar terceirizando, não fica bacana. Então eu gosto de fazer uma coisa assim. Você mesmo? Sim, eu mesmo. Eu sou bem chato. Bem exigente, né? Mas talvez esse é o segredo do sucesso, não é, Lúcia? Com certeza, com certeza. Bacana. Tiago, muito legal, viu? Então, olha, parabéns para vocês. Eu vou querer então que você mostre um pouquinho desse complexo que é o Salão Tiago Marques. É começar com essa sala aqui, olha. Logo na recepção, a gente dá de cara com esse delicioso espaço para os cafezinhos, para o bate-papo. Então, nós montamos esse espaço aqui com a parceria do arquiteto, né? Que nós vamos falar daqui a pouco. Ele que bolou o projeto para a cliente vir, tomar um cafezinho à tarde. Não só quem vem para o salão, mas quem está passeando aqui na rua, quer vir tomar um café, comer alguma coisinha, num lugar bacana. Passeando, então, pelo Salão Tiago Marques, ficou chiquérrimo aqui em Paraguai São Paulista. A gente está aqui agora nessa sala, que é uma sala de manicure, é isso, Tiago? Apresenta essa sala para nós, esse espaço lindo. É, essa sala aqui é a sala de manicure nossa e recepção também. Ela foi toda reformulada. Quem conheceu o Salão antes aqui era onde eu trabalhava. Era bem pequenininho, mas agora está bem bacana. Então, a gente quis aproveitar bastante os espaços mesmo, sabe, Maíra? Foram muito bem aproveitados. Até a decoração está super harmoniosa, né? Está muito gostoso de ficar aqui, de ver cada detalhe. É, e eu quis colocar muito verde no salão, porque eu acho que o verde deixa a pessoa mais alegre, né? Mais leve. E mudamos o logo também do salão, como você vai mostrar. Ai, eu amei esse brasão, essa logo imponente, esse T, né, de Tiago Marques. Ah, então, Maíra, eu queria uma coisa mais leve, porque antes era preto, era lindo. Ficou durante sete anos essa logo, mas acho que mereci dar uma mudada, né? Então, eu quis tudo tons de azul, mais leve, para ficar mais harmonioso com o branco também. Porque eu quis um espaço bem clean. Gente, eu cheguei aqui no espaço que eu achei o máximo. Estou apaixonada por essa sala de maquiagem, não é lindo? Olha, gente, incrível. Esse espaço ficou perfeito aqui, olha, a cliente senta e fica nesse ambiente climatizado, à vontade, pelas mãos de Tiago Marques, fazendo uma make arrasante. É isso? Isso, Maíra. Esse canto aqui também eu sou apaixonado, porque, particularmente, fora o cabelo, eu amo maquiagem, né? E é aqui que eu me realizo, com as clientes, com as noivas. Eu gosto de frisar bastante as noivas, porque eu amo trabalhar com noiva. É um público que eu sou apaixonado mesmo. Então, aqui, eu quis dar uma modernizada, mas manter o ar meio... Porque a madeira, ela deixa o ambiente mais acolhedor, né? Eu ia comentar isso, Ti, todos os cantinhos aqui do Salão do Tiago têm os móveis rústicos. É uma característica sua. É uma característica minha, porque eu acho que a madeira deixa mais acolhedor mesmo e fica mais cana também. É super estiloso. Fica bem bonito mesmo. E madeira nunca sai de moda, na verdade. Então, esse espaço aqui, eu tenho certeza que todos vão querer fazer uma maquiagem vigílica comigo. Essa sala está linda, parabéns. Mais um cantinho aqui do Salão Tiago Marques. Chegamos em outro ambiente aqui do Salão Tiago Marques. Esse daqui é onde tudo acontece, né? Onde o Tiago se realiza com os procedimentos, nas mulheres, clientes. Aqui é o salão mesmo, né, Tiago? É, aqui é a parte mais importante, né? Onde tem a parte do lavatório, onde nós atendemos as cadeiras das clientes, né? E ficou bem bacana o espaço. Ficou maior, ficou mais acolhedor. E mais higiênico, eu digo também. Por que tudo azulejado, né, Maíra? Porque salão, eu costumo brincar com meus amigos. Salão é igual uma cozinha. Tem muita limpeza. E é onde tudo acontece, como você falou. E também nós trabalhamos com as marcas. É onde eu posso escolher os produtos, que a gente faz a revenda também. Porque a cliente já vem e já sai com o kit dela. Um produto pra fazer manutenção em casa. Sim, manutenção em casa. E nós estamos com uma novidade também, que eu tô vendendo umas semi-joias. Eu achei o máximo. Elas são lindas, Tiago. São maravilhosas, né? É da marca de Paula. São cristais mesmo. É maravilhosa. É uma joia que nunca perde o brilho. E que mulher que não gosta, né, Ti? Não é verdade? Tudo quer brilhar, né? É um sonho sendo realizado, como sua mãe falou. É um sonho sendo realizado, Maíra. Cada cantinho aqui foi muito pensado. E foi muito batalhado também. E agora eu quero saber o que os clientes estão achando do salão Tiago Marques, né? Tô aqui ao lado do Mário. Ele que é proprietário de uma cervejaria muito famosa, badalada, aqui em Paraguaçu Paulista. Cervejaria Luz. Chiquérrimo, uma hora eu quero ir lá conhecer, viu, Mário? Bem-vindo aqui ao Maíra Convida. E me conta, aprovado o novo espaço do Tiago? Bem-vindo. Nossa, os dois são de parabéns, o Tiago Marques e o Mário. Porque, nossa, é um espaço super transado, sabe? A parte da decoração, a parte do mobiliário, né? Para as mulheres fazerem os seus cabelos, unhas e tudo. Mostra, aprovo mesmo. E agora eu tô aqui com a Andréia, mais uma cliente especial aqui do Salão Tiago Marques. Cliente há muito tempo já, né, Andréia? Já, faz cinco anos que eu venho acompanhando o crescimento do Tiago. E ele é um exemplo de profissionalismo. E todo esse espaço vem para representar mesmo o esforço, o trabalho excelente que ele faz. E agora eu estou ao lado dele, Vainer Pérez, que é meu amigo arquiteto. Ele trabalha em Marília, mas agora ele tá com uma sala que ele que montou, aliás, não só essa sala, né, mas todas as salas, teve o dedinho dele aqui no Salão do Tiago Marques. Vainer Pérez, eu estou encantada com esse espaço, ficou lindo. Parabéns, arquiteto, desenvolvendo projetos arquitetônicos, ele vai até você se precisar. Mas agora atendendo aqui em Peraguaçu Paulista, arrasou, Vainer. Parabéns, viu? Obrigado, Má. É a realização de um sonho, né? A gente batalha muito para isso. Eu acho que é muito importante falar que a gente deve acreditar nos nossos sonhos. Foram duas semanas de reforma, assim, sabe? Foi. E Geseiro atrasou, e pintor não veio. Mas todos, é muito importante frisar, foram grandes parceiros, foram impecáveis. São profissionais que eu recomendo. Cada detalhe, quando a gente bate o olho, assim, né, a gente repara os cantinhos dessa sala, são muito lindos. Vainer, tá do seu jeitinho, né? As luminárias, essa mesa aqui, onde você apresenta os projetos para os seus clientes, as estantes que você montou com gesso, a decoração que você colocou ali, muito bem distribuída. Foi tudo realmente pontuado, sabe, Má? Eu acho que isso é muito bacana, porque era uma sala, é uma sala masculina, então eu queria que tivesse essa cara de loft, essa coisa industrial. Então os pendentes foram assim, as cadeiras sempre pretas. E aí, como eu vou contrapor esse imobiliário que é bem pesado visualmente? Então eu vou contrapor com luz, eu vou contrapor com o que rebate a cor, que é o branco. Então, de um lado eu tenho uma parede cinza, de um lado eu tenho uma parede branca, que foi pensada com a iluminação, a logo preta, né, dentro das proporções áureas. Então eu tô encantado mesmo, assim. E eu acho que a arquitetura é isso, os detalhes fazem a diferença. É muito bacana frisar isso, né? Questão de ergonomia, de conforto. Sensacional! Vainer Pérez, o arquiteto oficial do Salão Tiago Marques, com essa sala linda. Ai, eu tô muito feliz de estar aqui nesse evento hoje, que é essa reinauguração, esse coquetel muito especial que vocês prepararam. Muitos convidados de honra aqui nessa noite. A gente se sente lisonjeado, viu? Fazendo parte de mais uma conquista. Tô muito feliz, Vainer. E tudo de bom, sucesso. Muitas bênçãos de Deus pra vocês, tá? Amém, amém. Obrigado. É com muito carinho que nós convidamos, é com muito carinho que nós abrimos as portas da nossa casa, porque foi a nossa casa, é a nossa casa. Paraguasso me recebeu de uma maneira muito querida, muito gostosa. O Tiago é uma pessoa extremamente agradável e amável, e todo mundo gosta dele aqui. Então, realmente, hoje eu falo que eu moro em Paraguaçu e que eu sou paraguaçuense, se é assim que fala, né? Mas, enfim, eu tô muito feliz. E agradeço mesmo vocês estarem aqui cobrindo. Vai dar tudo certo, sucesso. Vocês arrasaram, viu? Tchau, tchau.